A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só eu pareço agora um cão acobralhado Nas crochias deste chão sem ar E os olhos presos naquela exuberância Eles são dois padrões erguidos Na terra recalhada Pelos elegantes tomadores da pala E do mar Mediterrâneo Recordai, ó leitores A exibição da ternura A estridência feliz dos abraços Frente à multidão A imponência do sucesso a pulso Um velho Uma mulher madura Uma ilha vulcânica E o ar que acolhe os seus impulsos Com a firme decisão de fazer estremecer o mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL